Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida tudo o que acontece no passado do planeta Cereal, que é o planeta do Granola. E veremos o combate entre Bardock contra Gass no Dragon Ball Super. Esse vídeo vem depois do resumo da saga Granola. É melhor ver nessa ordem, pra ficar mais fácil de entender. E lembrando que só tem no mangá, por enquanto. Essa história é mostrada em forma de flashbacks durante a saga Granola, mas se passa 40 anos atrás. Estamos vendo o planeta Cereal, onde alguns Namekuseidins viviam numa boa junto com os Cereal Dins. Como o planeta Namekusei teve um problema climático, um Namekuseidin foi pra Terra, como estamos vendo o Kamisama por lá, e alguns outros foram pra esse planeta. E como vocês já sabem, o Patriarca foi o único que ficou no planeta Namekusei e sobreviveu. Todo o resto morreu, eu acho. Todos os outros Namekuseidins que vimos eram filhos do Patriarca. Mas vamos focar nessa história aqui. Até que foram atacados por soldados do Frieza, o que inclui Sayajins de classe baixa, inclusive o Bardock, que se transformaram em macacos gigantes. A grande maioria dos habitantes foram eliminados facilmente, sobrando apenas um Namekuseidin e alguns Cereal Dins. O antigo Namekuseidin Patriarca do planeta, antes de morrer, passou o cargo por Monaito e lhe deu as duas esferas do dragão. Sim, diferente das nossas, ele criou uma que tem cinco esferas a menos. Como eu falei no outro vídeo, é bem fácil reunir todas, entre aspas. O legal é que com as esferas, ele poderia reviver a todos, mas por alguma razão ele não fez isso. E Bardock encontrou uma mulher Cereal Dins com seu pequeno filho, que desmaiou ao ver o macacão. Enquanto isso, um Cereal Dins concluiu que a culpa de tudo era da Lua e a destruiu. Eu fico imaginando como é que eles chegaram nessa conclusão. Deve ter sido da mesma forma que o Piccolo, que também destruiu a Lua por causa do Gohan. Até hoje não sabemos como eles conseguiram usar essa lógica. Deve ser a Lua. E graças a isso, os Sayajins se destransformaram. E como podemos ver, a rajada de Ki também atingiu a cabeça do Lick. Por isso ele tem essa cicatriz na cabeça. É aquele amigo do Bardock. Mas eles demoraram muito pra fazer isso. E acabaram derrotados pros Sayajins mesmo assim. Pois já faltavam poucos. Bardock vai até a mãe do Granola. Mas ver a mulher com seu filho faz o pai do Goku lembrar de sua esposa com seu filho, Kakaroto. E por isso decide poupá-los. Ele coloca o rastreador e capta um Ki. Os levando até Monaito. Descobrindo que ele é capaz de suprimir o Ki. O que é bem raro. Apesar de ser muito comum na Terra. Os invasores vão todos embora. Exceto o Bardock. E os Rita vão até o planeta. São os caras que compram os planetas dominados por Frieza e seus homens. E nossos heróis ouvem eles falando sobre um dia trair Frieza. Mas Granola acorda e grita ao ver Bardock. Por ser um Sayajin. E Monaito o deixa inconsciente o mais rápido possível. Mas não foi rápido o suficiente. E eles foram encontrados. Bardock finge que estava prestes a matá-los. Mas como não quer fazer isso, fica enrolando. Então Elec, que é o líder dos Rita, mata a mãe de Granola. Bardock o ataca furioso. Mas Gas os protege. E Bardock aproveita a confusão para escapar com todo mundo. Mas os Rita ficam com medo de terem sido ouvidos sobre trair Frieza. Então o pequeno Gas, nessa época ele ainda era criança, decide procurá-los. E acaba encontrando. E eles iniciam o combate. E é nesse momento que Gas dá uma indireta dizendo que O futuro dos Sayajins não vai ser muito duradouro. Pois ele sabe o que o Frieza planeja. Só que o Gas se transforma, ficando ainda mais poderoso e deixando o pai do Goku bastante ferido. Mas o Sayajin diz que lutar contra alguém forte o deixa ainda mais animado. Enquanto isso, Monaito volta até as esferas. E invoca o Shenlong de lá, chamado Torombo. E deseja que Bardock seja teletransportado para o planeta Vegeta. Mas o deus dragão entra em contato com Bardock. Pois não pode realizar o desejo sem o consentimento do Sayajin. Isso por ser mais fraco que ele. E Bardock se recusa a ir. Então Monaito entra em contato com Bardock. Também falando telepaticamente. Dizendo que o Sayajin pode pedir o que quiser. E ele diz. Quero que os meus filhos cresçam bem. E Monaito pede isso ao Torombo. E graças a isso, Goku e Hadith estavam protegidos magicamente pelo desejo. E não podiam morrer antes de se tornar adultos. O que significa que eles meio que eram imortais. Não importa o que acontecesse. Eles acabariam sobrevivendo. Talvez por sorte ou outra situação. Não sei. E com isso as esferas se espalham pelo planeta. O que não é grandes coisas. Por serem só duas. Nossa, no outro vídeo já reclamei tanto disso. Mas eu paro. Mas Eric viu o deus dragão de longe. Mas não sabia o que era. Então foi investigar. Durante a luta. Gas arranca o rabo do Bardock. Mas vai voltar a crescer. Diferente do que aconteceu com o rabo do Vegeta. Vai entender. Pelo visto não é só as crianças que o rabo volta a crescer. Só agora descobrimos isso. Gas materializou uma lança. E lança ela em Bardock. Que já está muito ferido. Mas Monaito se coloca na frente. E o salva. Sendo perfurado no ombro. Furioso por não conseguir matá-los. Gas se transforma mais uma vez. Vale lembrar que nessa época. Por ainda ser criança. O poder dele não era selado. Por isso que ele não tinha aquele cordão na cabeça. Então ele podia liberar o poder quando queria. E ele volta a atacar. Mas Bardock não desiste da ideia de vencer. Gas não entende o motivo. Do Saiyajin se dedicar tanto nesse combate. E o Pais de Goku. Explica que em um combate de vida ou morte. O único objetivo é vencer. E que os Saiyajins sempre evoluem. Quando ultrapassam seus limites. E consegue derrotar Gas. Com uma poderosa rajada de Ki. E o inimigo volta ao normal. Inconsciente. Sendo só uma pequena criança. Mas Bardock ficou muito ferido. Eric vai até Gas. Seu irmãozinho. E diz que Bardock nem sabe. O que Frieza planeja fazer. Com a raça dos Saiyajins. Até citando que talvez. Um meteoro caia no planeta deles. E é por isso que o Pai do Goku. Foi o único Saiyajin. A prever o que aconteceria. Com o planeta Vegeta. Não é porque ele é esperto. E sim porque ele recebeu pistas. Nessa parte aqui da história. E o inimigo atira no ombro de Bardock. Que cai de um precipício. Pensando que conseguiu matá-lo. Mas Monaito vai até o novo amigo. Para curá-lo. E assim acaba a gravação do rastreador. Que o Goku e Vegeta ouviram. Mas isso vocês vão ver no vídeo do mês que vem. Com o resumo da saga Gas. Pois agora é ele que é o vilão. Não mais o Granola. Mas ainda não fechem o vídeo. Ainda não acabou. Acabou só a gravação. Por alguma razão. Bardock não levou seu rastreador. Que ficou com o Namekuseiji. E Bardock foi embora. De volta para o planeta Vegeta. Isso não foi mostrado. Mas ficamos sabendo. Que depois disso. Frieza chegou lá. E vendeu o planeta para os Rita. Conforme eles já planejavam realizar essa compra. Que reformaram o planeta. Deixando ele bonitinho. E mais um tempo depois. Revenderam o planeta. Dez vezes mais caro. Para os Sugarianos. Ou Sugardins. Que não tinham um planeta. E viviam perambulando pelo universo. Coitados. E depois disso. Em algum momento. Monaito encontrou a esfera de uma estrela. Mas a outra esfera. De duas estrelas. Ficou perdida. Por muito tempo. E ironicamente. Depois de um tempo. Granola passou a trabalhar para os Rita. E Eric. Ameaçou Monaito. Caso ele revelasse. Que foi ele quem matou a mãe do Granola. E mandou os Sayajins destruir o planeta. Para poder comprá-lo. E o Granola também tem pesadelos constantes. Com os Sayajins. E um desejo por vingança. Contra eles. E Frieza. E com o passar do tempo. Granola cresceu. E passou a usar o óculos. Chamado Oatmel. Que é uma inteligência artificial que fornece informações. Conforme eu falei no outro vídeo. Que parece muito com o chat GPT. E um pouco antes de começar a saga Granola. Ela foi encontrada por um sugariano. Um desses alienígenas cor de rosa. Sendo guardada em um museu. Sem saber do que se tratava. E isso é tudo o que aconteceu no passado do planeta Cereal. Então não percam o mês que vem. Quando veremos o combate contra a Gass. Que se tornou o mais forte do universo. Graças ao deus dragão desse planeta bizarro. Que tem só duas esferas. Será que Goku. Agora que sabe como seu pai fez para derrotar o Gass. Vai conseguir derrotá-lo também? Então torne-se membro do canal. Mas se não puder ajudar com o dinheiro. Você já ajuda muito curtindo e comentando todos os vídeos. Para nos ajudar a crescer. Espero que tenha gostado do vídeo.